A minha ex virou puta, ela já era, tu só descobriu, vai Diga assim ó Tentei ligar, mas eu tô falando de água Um pouco chapada e pensando nela Minha intenção era fazer estrago, mas por todo lado Eu volo e vejo ela O meu cavalo, o litrão de pé é do lado, é fumando o meu cigarro É uma queira apaixonado Quando eu cheguei, eu já saquei o movimento, o pau quebra do Agora tá explicado Minha ex virou, virou, virou Só não viro clientes que eu não gosto Só não viro clientes que eu não gosto de disputar Só não viro clientes que eu não gosto de disputar Cadê a cachaça? Vou pegar a cachaça, peraí Ele, cadê a cachaça? Pera, vem aqui, bora, vem Bora, bebê Atenção, eu quero todo mundo no cavalinho Prepara, prepara Sai do chão Bora, bebê Bora, bebê Bora, bebê Arrói Ai, tu não pode Bora, mulher Faz o cavalinho Eu gostei de novo, quero de novo Vamos fazer Aqui, ó, aqui, ó Peraí, menino Eu quero de novo aquela posição Te pega de jeito Eu quero geral no cavalinho Todo mundo no cavalinho Prepara Pressão Pressão Sai do chão Cavali 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 Eu disse, olha o galope de mandor Cavali 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 Eu disse, olha o galope de mandor Cavali 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 dre Ex-ndrom Cavali Cavali Maí Tá Isso Eu disse que lá ligar logo de mamãe Peraí, 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 peraí E cavale, pepa, 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 pepa Eita, calor do diabo, calor do diabo, calor do diabo J Chames, áudio e vídeo Empurra, 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 empurra E só na fuleiras, só na fuleiras, só na fuleiras, só na fuleiras, só na fuleiras Eu disse só na fuleiras, galera da banda do Matias, vem a bebê Vem a bebê comigo Todo mundo na fuleiras, o Matias na fuleiras, a galera na fuleiras Venha, 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 venha Venha Lourinho, venha menino de vó Bora, 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 bora E só na fuleiras, 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 só na fuleiras Eu disse só na fuleiras Eita, o menino de vó bebê no Vambora, vambora E aí, meu filho Jota James, áudio e vídeo O copo, a voz do coração Eu disse a periquita boa A periquita boa Enche o copo, traga o copo Eu disse a periquita boa 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 Foi, vem bolsando Bolsa, bolsa Bolsando no bar Obrigada, gente Tudo novo, Deus é Amoriz Esperantina Obrigada, obrigada Levanta o bracinho e dá tchau Tchau, 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 tchau Agora tem Matias, porrazer Obrigada, gente Beijo, meus amores Tchau, tchau, tchau Jotas James, áudio e vídeo Empurra, empurra, empurra Peraí, vai, vai Olha aí, olha a grade de cerveja Abra a cerveja Atenção Eu vou passar colinho Pra quem? Pra quem que a tua bicha morra Vai, e mulher que passa por mim Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa Esse boa, 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 boa E mesmo sendo uma cachorra Eu vou chamar de mulher boa Boa, 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 boa Esse boa, 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 boa Ela é boa de bunda, ela é boa de coxa Ela é boa de bunda, ela é boa de coxa Coxa, coxa, coxa Aqui só passa popozuda Atenção de boi Lachando o seu material E aí? É o pecado dos homens Foi ter assim, mandou Boa, 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 gostosa Gostosa, gostosa Esse boa, boa, boa Eita, calor do diabo Esse boa, 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 boa Quem quer cerveja? Quem quer cerveja? Quem quer cerveja? Venha, venha, venha Bora beber, bora beber, bora beber Pega o copo 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 Olha a fila da merenda Olha que eu vou passar colinho Colinho, colinho, colinho Pra ficar com a vista boa E aí? E mulher que passa por mim Eu vou chamar Boba, boba, boba Do calor do cão Bora ficar pelado Bora ficar pelado Eu vou chamar de mulher boa Boba, boba Ai, ai Esse boba, boba, boba Empurra Empurra Vai, vai, vai Calor do diabo Pronto, não Tá grato Pra botar em cima